O meu amor tem chapéu, ó Darulã, tenho-me a andar miudinho, ó Darulã, com as estrelas do céu, ó Darulã. Sai, sai, sai Andorinha, não te deixes apanhar, apanha, apanha a formidinha, que anda espalhada no ar. O meu amor é António, ó Darulã, lindo amor tenho eu, ó Darulã, quem tem um amor António, ó Darulã, tenho uma tinta do céu, ó Darulã. Sai, sai, sai Andorinha, não te deixes apanhar, apanha, apanha a formidinha, que anda espalhada no ar. O meu amor é tão lindo, ó Darulã, toda a gente louco e sol, ó Darulã. Ao domingo na igreja, ó Darulã, quem ouve não roube-me, só Darulã. Sai, sai, sai Andorinha, não te deixes apanhar, apanha, apanha a formidinha, que anda espalhada no ar. Aplausos.